Olha para a plateia, olha para a plateia, olha para a plateia, olha para a plateia, é o que você espera? Conta para a plateia, não, não é, e agora o que você vai fazer? Caixa, plateia, e calma, isso, plateia, a máscara está acesa, não, a máscara acesa, olha para a plateia, e agora o que você vai fazer? Conta para a gente, calma, faz uma coisa de cada vez, respira, olha, abre o olho, olha para a gente, tenha calma, pensa, e agora? Olha, senta para pensar um pouco, senta aqui um pouco, tem uma cadeia, senta, não era isso que você tinha imaginado lá atrás? Não, não era, calma, olha para a plateia, não balança sua cabeça demais, e agora você vai ter que lidar com esse imprevisto, isso, está calma, é pesado ou é leve? Agora assiste, prende o cuidado, funciona sem recusar, preciva, segura. Ai, não é, 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 downstream? Fioram, filiste, olhando, olhando. Fioram, filiste. Oloco, filiste.